Galera, boa noite Eu ia gravar esse vídeo amanhã Mas eu não Não aguentei não Eu não vou dormir sem essa não Deixa eu ver que horas que é agora É um cara aí no YouTube Se acha esperto São nove horas agora Eu vou editar esse vídeo Eu acho que até nove e dez deve tá aí E Tá criticando aí, achando que eu tô enganando Os outros Sabe esse vídeo que eu fiz pra vocês aí Que tá no YouTube Agradeci o pessoal que ajudou a pagar a internet Gente, eu tô cansado de falar pra vocês Ninguém é obrigado É simplesmente uma doação Quem quiser ajudar, ajuda Quem não quiser, não ajuda Não é obrigação nenhuma Isso aí foi uma ideia da comunidade Outra coisa que eu quero dizer pra esse babaca Vocês talvez vão ficar brabo de eu estar xingando Porque vocês nunca me viram xingando assim Mas eu xingo também, tá? É um babaca, pra mim é um babaca, tá? Se você acha que é esperto Tá? Sempre tem alguém superior a você, rapaz Você é um babaca, tá? Meu telefone é caro assim, tá vendo? Esse aqui, ó Que eu peguei agora Essa semana Sai quatro mil e quinhentos reais Tá? Trabalhei Comprei com meu suor Esse aqui é o Samsung Galaxy S6 Edge 64GB de memória Meu telefone é caro assim Esse que você tá vendo na minha cara É o Samsung Galaxy S5 Eu paguei dois mil e seiscentos reais nele Ambos eu paguei à vista Com meu dinheiro Com o dinheiro do meu suor, tá? Quando você trabalhar dezoito horas por dia no volante Tá? Que nem eu trabalho E economizar dinheiro Você compra um aparelho desse E vem falar merda depois Tá bom? Porque eu trabalho Eu economizo Eu só gasto com isso aqui Eu não gasto com jogo Não gasto com baralho Não gasto com prostituta Não gasto com nada Eu só economizo Porque eu gosto disso aqui É o meu hobby, tá? Comprei com meu dinheiro Paguei com meu suor Com meu esforço, tá? É bonito, né? Gostou? É isso que você queria ouvir? E outra coisa Eu ganho dinheiro com o YouTube sim, meu amigo Eu ganho O YouTube me paga, tá? Se é isso que você tava achando Que eu tô escondendo isso de alguém Os meus vídeos no YouTube são monetizados O Google me paga pelos anúncios que ele coloca no meu vídeo Com os anúncios eu compro cartão de memória Eu compro um aparelho melhor pra fazer vídeo, entendeu? Eu gasto com a internet O pessoal me ajuda na internet É isso que você queria que eu falasse no vídeo? Pronto, eu falei, meu amigo Não tô escondendo nada de você, tá? Se você se acha um cara muito esperto Pra mim você é um babacão, tá bom? Você sabe quem que é que eu tô falando Pra mim se você sumir do mapa Pra mim é pouco Porque pessoa desqualificada que nem você Eu não quero nem conversa Eu não quero nem olhar na cara Entendeu? Desculpa aí o resto Pessoal que são muito queridos Que me acompanham Mas eu não consegui dormir com isso Entendeu? Porque tem gente que acha Que eu tô enganando os outros Que eu tô querendo obter lucro Com isso eu não tenho nenhum objetivo De sair aqui, meu amigo O meu trabalho é isso aqui, ó É o meu caminhão, tá? Eu trabalho pra isso O que eu faço, os vídeos na estrada É pra mostrar o meu dia a dia Pra agradar as pessoas Faço vídeo ajudando Mostrando como trabalhar Dando dica Pra quem nunca teve oportunidade Eu não tenho objetivo nenhum Obter lucro Conheci muitos amigos Que isso aí não tem preço, tá? Não tem preço isso aí Isso aí é o que você tá falando Pra mim é babaquice, tá? O YouTube paga sim Claro, meus vídeos são monetizados Todas essas propagandas Esses anúncios que vocês estão vendo aí Eu recebo do Google Eu recebo Todo mundo que mexe com o YouTube Sabe disso Só você que é um babaca Que acha que é um gay Sabe, entendeu? E outra coisa Meu telefone é caro assim É telefone de marca É telefone bom, tá? Porque eu trabalho, meu amigo Eu não fico coçando que nem você Tá? Eu trabalho e custo Tá bom? É isso que você queria ouvir, meu amigo? Desculpa, galera Desculpa vocês aí Que não tem nada a ver com o assunto Mas eu precisava dar esse recado Pra esse cara aí Porque eu não ia dormir sem essa Tá bom? Galera, desculpa aí Eu não sou Não sou Não sou um cara tão Sangue de barata, não Só que eu não gosto De ouvir babaquice Babaquice, babaquice Tá? Desculpa aí Eu sei que esse vídeo aí Vai ter Um milhão de negatividade aí Quem gostar Não gostou Mas é Importante Só que essa pessoa Que fez ali Que viu o vídeo Aquele vídeo ali Vocês vão ver lá O comentário dele Eu até desativei o comentário Pra não Não ficar dando discursão Aquele vídeo Que tá ali Que eu agradeci O pessoal Que ajudou A pagar a internet Chamou vocês Tudo que me ajudaram De babaca O cara nem me conhece Nunca me viu Entendeu? Ajuda quem quer, minha gente Eu já falei É uma Alegria Fazer vídeo Pra vocês É uma alegria Eu não tenho Objetivo nenhum Em ganhar dinheiro Com isso Eu faço Eu faço Eu faço vídeo Pra ter Passar meu tempo Me descontrair Alegra vocês Não tenho objetivo nenhum Galera Nunca tive Todo mundo controla Ali sabe A minha internet Esse mês já tá paga Não preciso depositar mais nada O pessoal que tá Querendo pôr mais Não precisa Não precisa Se eu quisesse Eu ia enganar Eu não quero Não precisa Eu sei lá Depois disso Até me desanimei Dá vontade de parar Com esses vídeos aí Porque Gente Quando quer fazer uma crítica Gente Alguma coisa Faça Eu aceito qualquer tipo De crítica Só não aceito babaquice Faça uma crítica construtiva Uma crítica inteligente Uma coisa que presta Não faça esse tipo de babaquice Nem comente esse tipo de coisa Eu fiquei no estado de energia Você não imagina Esse cara falando Essa bobagem Vai dormir meu amigo Vai some do mapa Desculpa aí galera Eu tinha que desabafar isso Eu tinha que desabafar isso ki